Dentro de um mês, a tocha olímpica irá retomar a viagem rumo a Tóquio depois de uma interrupção de um ano motivada pelo adiamento dos Jogos Olímpicos. Não se pode dizer que a situação sanitária seja melhor, mas o comitê organizador tem vindo a rejeitar categoricamente um novo adiamento e assegura que serão tomadas todas as medidas de precaução. Seiko Hashimoto sublinha a extrema importância de privilegiar a segurança para evitar novas infecções de Covid-19 durante o percurso por 47 prefeituras do país. A chama olímpica deixará Fukushima a 25 de março e chegará a Tóquio a 23 de julho. Durante o percurso, a tocha será carregada por 10 mil voluntários e Hashimoto pediu aos espectadores para não gritarem e admitarem-se a aplaudir, mantendo a distância.